As propriedades dos logaritmos. Para poder explorar as propriedades, porém, vou fazer questão de mostrar para vocês uma pequena linha de raciocínio suave aqui no quadrinho, só para que vocês consigam, junto comigo, pelo menos absorver a primeira das propriedades dos logaritmos. As demais vocês vão ver que são meio que consequência da primeira, mas uma vez entendida a primeira, normalmente a nossa tarefa fica mais fácil. Vamos supor que eu resolvo escrever assim para vocês, 2 ao cubo vezes 2 na quarta é igual. E recomendo a vocês que lembrem das aulas de potências. Quando a gente começa a estudar potências, a primeira coisa que a gente aprende é a multiplicar potências de mesma base. E ao multiplicar potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Tenho certeza de que todo mundo lembrou. Então, nesse caso, eu teria que 2 ao cubo vezes 2 na quarta é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 4, que, por sua vez, é a mesma coisa que 2 na sétima. Quando a gente aprende logaritmo, porém, a gente muda o foco. A gente muda o foco das potências para os expoentes. E nesse momento, portanto, eu me atrevo a dizer que todos vocês são capazes de enxergar comigo que esse 3 aqui é, na verdade, o número que transforma 2 em 8. 3 é o número que transforma 2 em 8. Espero que até aqui todo mundo esteja comigo e seja capaz de reconhecer isso numa expressão exponencial, mesmo sem que o seu valor esteja explicitamente revelado. Nós sabemos, porém, que isso aqui é a mesma coisa que 8, assim como nós sabemos que 2 na quarta é a mesma coisa que 16. Portanto, assim como, observem bem comigo, assim como eu fiz com o log de 8 na base 2, afirmando que 3 é o número que transforma 2 em 8, eu vou fazer de novo em relação ao 4. Eu vou dizer que 4 é o número que transforma 2 em 16. Tudo bem? Vocês observem que na próxima etapa, dada a propriedade das potências que me permite afirmar que numa multiplicação de potências de mesma base eu conservo a base e somos expoentes, eu estou multiplicando o 8 pelo 16. E o resultado dessa multiplicação é igual a 2 elevado a 3 mais 4 é igual a 2 na sétima, que, por sua vez, resulta em 128. Vocês observem, portanto, comigo que esse 2 elevado na sétima tem um expoente com vida própria, representado por esse 3 mais 4 que vocês estão vendo aqui e representado justamente por esse 7. Esse 3 mais 4, esse 7, é nada mais, nada menos do que o número que transforma 2 em 128, ou ainda o número que transforma 2 no produto do 8 pelo 16. O que eu quero é que vocês percebam comigo que esses três logaritmos que eu coloquei aqui na linha de cima eles estão muito intimamente relacionados. O primeiro logaritmo somado ao segundo resulta no terceiro. Isso é tão simples quanto afirmar que 3 mais 4 é igual a 7. 3 mais 4 resulta em 7. Mas, ao mesmo tempo, eu peço que vocês fiquem atentos para perceber o que aconteceu com os resultados das nossas transformações. Eu somei os logaritmos, em outras palavras, eu somei os expoentes e, ao mesmo tempo, multipliquei os resultados. Observem, 8 vezes 16 é igual a 128. Isso me permitiria, por exemplo, trocando números por letras, afirmar junto com vocês que o logaritmo de A na base 2, assumindo A como sendo o nosso 8, mais o logaritmo de B na base 2, assumindo B como o nosso 16, resulta em nada mais, nada menos do que o logaritmo na base 2 do produto AB. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? Logaritmo do produto vira soma de logaritmos, porque, na prática, toda vez que nós estamos somando logaritmos, nós estamos realizando exatamente o mesmo movimento que nós realizamos quando multiplicamos potências de mesma base e somamos os seus expoentes. Lembra, expoentes são sinônimos de logaritmos e, portanto, nada mais justo do que nós tomarmos soma dos expoentes como sinônimo de soma dos logaritmos. E é justamente isso que se traduz na síntese da primeira das propriedades dos logaritmos para vocês. Primeira propriedade dos logaritmos, logaritmo do produto AB na base C. Vocês observam que agora eu optei por representar a base C genérica, uma base C qualquer, que não precisa necessariamente, é claro, ser a base 2, diferentemente do que eu usei no meu exemplo ilustrativo para tentar trazer um pouco de luz em relação a esse tema para vocês. Logaritmo do produto AB na base C resulta na soma dos logaritmos. Isso é a mesma coisa que dizer que quando a gente multiplica os resultados de duas potências de mesma base, é sinal de que somamos os seus expoentes, os expoentes de cada um dos resultados preliminares. Em outras palavras, multiplicação de potências de mesma base conserva a base e somos expoentes. Se for divisão, lembra? Multiplicação vira soma, né? Logaritmo do produto eu transformo em soma dos logaritmos. E o logaritmo da divisão, lembra? Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Está vendo? Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e pá! Subtrai os expoentes. E assim vocês conseguem colar essa matéria aqui com o que vocês já estudaram lá no mundo das potências. Volta para o slide anterior para vocês verem como dá para fazer esse mapeamento numa boa multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e pá! Somos expoentes. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e pá! Subtrai os expoentes. Vocês estão vendo? Barbada. Absolutamente barbada. Não tem segredo para memorizar as quatro principais propriedades. A terceira e a quarta são mais fáceis ainda. Quando vocês tiverem uma potência, por exemplo, logaritmo de uma potência, nesse caso, vocês vão sempre lembrar disso aqui. O expoente pula. Está vendo? O expoente pula, pula para frente do logaritmo e vocês escrevem n vezes o log de a na base c, certo? Isso é o mesmo. É exatamente o mesmo que vocês imaginarem que o a está sendo multiplicado por ele mesmo n vezes. E na medida em que isso acontece, eu posso transformar isso numa sucessão de somas, porque logaritmo do produto vira soma, como a gente viu na nossa primeira propriedade. Mas, sem a menor dúvida, é muito mais prático a gente enxergar esse expoente pulando. Eu tenho certeza de que todos vocês concordam com isso. Para finalizar a quarta e última propriedade dos logaritmos, tem gente que não gosta de enxergar isso como quarta propriedade. Eu sempre faço questão de frisar isso no início. Porque, é claro, toda raiz pode ser transformada em uma potência de expoente fracionário. Eu enxergo aqui raiz enésima de a como sinônimo de a elevado a 1 sobre n. Então, eu poderia transformar isso em a elevado a 1 sobre n e fazer o 1 sobre n pular. Mas eu, pessoalmente, insisto em apresentar quatro propriedades para vocês. Porque daí fica bem certinho duas a duas, assim. Uma para a multiplicação, uma para a divisão, uma para a potência e uma para a raiz. E a gente sabe como lidar com qualquer situação que venha a se oferecer para nós nesse sentido. Expoente pula, índice cai. Não esquece disso. Expoente pula e índice cai. Como vocês estão vendo? Estamos agora diante do número que transforma c em a, todo ele dividido por n. Tomem o cuidado todo especial, pelo amor de Deus, de não fazer esse n cair dividindo exclusivamente o a. Esse n, quando cai, ele cai dividindo o logaritmo inteiro. E esse cuidado vocês têm que tomar, porque são expressões diferentes. Uma coisa é o número que transforma c na fração a sobre n, e outra coisa é o número que transforma c em a, todo ele dividido por n. E outra coisa é o número que transforma c na fração a sobre n.